O que é a área de plantações de eucalipto? Só entre 1995 e 2015, a área de plantações de eucalipto em Portugal aumentou quase 100 mil hectares. Portugal dispõe atualmente da quarta maior área de plantações de eucalipto do mundo. Em todo o caso, nestes 20 anos, a produtividade manteve-se a níveis muito baixos. Isto suscita a dúvida se esta expansão de eucalipto tem enquadramento legal nos termos daquilo que dispõe a lei de bases da política florestal. Oficialmente, Portugal dispõe de uma área de 812 mil hectares de plantações de eucalipto. Corresponde a 26% da área florestal nacional. 80% dessa área está sob gestão minimalista ou gestão de abandono. A gestão minimalista ou de abandono das plantações de eucalipto em Portugal tem números. 93 mil hectares de plantações de eucalipto, a espécie ocorre em consociação com Pinheiro Bravo. Em cerca de 70 mil hectares, o coberto é inferior a 50%. Em cerca de 400 mil hectares de plantações de eucalipto, o número de árvores é inferior ao recomendado, situando-se na ordem de 600 árvores por hectare. Finalmente, 100 mil hectares de eucalipto tem uma idade superior a 12 anos. A gestão minimalista ou de abandono das plantações de eucalipto justificam-se por falhas de natureza técnica, consequência de problemas de natureza comercial. Esta situação traz desde logo grandes impactos ao nível económico, ambiental e social, protagonizados em cada verão pelo risco de propagação de incêndios. Entre o ano 2000 e 2011, as plantações de eucalipto foram responsáveis por 43% da área ardida em povoamentos florestais. O eucalipto assume, assim, lugar cimeiro naquilo que é o risco de incêndio em povoamentos de floresta. Esta situação é a mais gravosa em regiões onde predomina o minifúndio. Com a imposição pela procura, politicamente protegida, dos preços à oferta, com a exigência de um aumento de oferta de risco, politicamente assegurada, associada sobretudo às arborizações e re-arborizações em minifúndio, onde os proprietários têm tradicionalmente menor capacidade negocial, tudo leva a querer estarmos perante uma campanha de eucalipto, por analogia com a campanha do trigo, ou seja, de uso egoísta e sob proteção política, quer da lavoura, quer do território e pelos riscos que aporta da própria sociedade em benefício de acionistas de empresas industriais. As plantações de eucalipto localizam-se esmagadoramente em propriedade privada familiar. A sua segurança está vinculada ao rendimento que permite suportar uma gestão profissional e de aposta na melhoria da produtividade, e não na quantidade diária. Tendo em vista a melhoria do rendimento das plantações de eucalipto, urge uma intervenção estatal nos mercados, atualmente a funcionar em concorrência imperfeita. É igualmente importante disponibilizar capacidade técnica aos proprietários. Urge ainda desenvolver novos mercados para a madeira de eucalipto e fomentar o auto-abastecimento ao nível das indústrias, designadamente pela criação de uma taxa de reposição do coberto florestal de terceiros. As plantações de eucalipto em Portugal podem servir a vários mercados, desde logo ao mercado da produção de pasta e de papel, ou da produção de celulose para a indústria têxtil, também na produção de biomassa para energia ou carvão vegetal, e ainda, com maior valor acrescentado, na produção de madeira para a construção ou para o mobiliário. O uso das plantações de eucalipto não está, por isso, preso a um único destino. Está, sim, sequestrada pelo rendimento que estas plantações possam gerar aos seus proprietários. Não sendo assim, estas plantações convertem-se para um grave problema para a sociedade. Não há negócios com base no eucalipto responsáveis, sem plantações sustentáveis. Hoje, não o são.